Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou começar com um vídeo de maquiagem para vocês. Eu sei que tem um tempo que eu parei de fazer vídeo de maquiagem, estava fazendo mais vídeos de mexer nessas coisas, mas eu voltei também para o meu vídeo de maquiagem. Enfim gente, hoje eu vou começar a fazer minha sobrancelha primeiro, porque eu sempre gosto de fazer primeiro a minha sobrancelha, depois ir para os olhos e também depois eu ir para a pele. Então todo vídeo eu vou mostrando para vocês, espero que eu estou usando. Então eu vou fazendo minha sobrancelha aqui rapidinho e rapidinho. E eu vou preenchendo ela também, para fazer duas sobras, a preta e a marrom. E gente, em seguida gente, eu gosto de usar meu coletivo para fazer o contorno, se não me segurar. na sobrancelha, que se faz muita diferença quando a gente faz o contorno na sobrancelha, tá? E eu também já passo o coletivo para poder fazer a base de sombra, né, para mim. Agora gente, eu gosto de utilizar essa sombrinha mais quente, marrom mais quente, com sombra quente, né, eu gosto de usar ela para fazer base de sombra para mim. Então eu vou usando ela em todo o meu côncavo e só vou fazendo o movimento circular, gente, só para marcar o côncavo mesmo, tá bom? Agora gente, eu vim também com o marrom bem mais quente, tá? Ele é bem escuro, mas ele é um marrom quente. E eu vou passar nele em toda a minha pálpebra, tá? Eu gosto de aplicar sempre o marrom, assim, a sombra na pálpebra toda e depois esfumando. Então eu faço esse marrom todo na minha pálpebra toda e subo só um pouquinho para o côncavo, para poder esfumar isso, que é um efeito mais bonito. Em seguida, gente, eu gosto de usar um pouco do preto, tá? Eu passo um pouco do preto bem na raiz de meus cílios, tá? Bem no comecinho mesmo da minha pálpebra. Eu não subo ele muito porque eu gosto mais de, junto com uma roupa, ficar um pouco mais dramático, entende? Então eu coloco bem um pouquinho preto. Feito isso, gente, eu já vim aqui no meu delineador, tá? Esse com caneta, agora a gente segura na mão do meu, gente, e vai fazer o delineador. Obrigada, gente. Tem vídeo aqui no canal, tá? É sobre o delineado, tá? Eu já fiz. E é só entrar aqui nos cards, só que vocês quiserem ver. E é bem fácil, gente, vocês fazendo, tendo prática, vocês fazem rapidinho o delineado, tá? E eu fiz um delineado bem gatão, bem puxadão, que é do jeito que eu gosto de fazer. Agora, gente, eu vou passar um lápis de olho no meu olho, né? Só para poder ficar pretinho, porque fica feio se eu passar o delineado e não passar o lápis de olho na linha dos cílios de cima, tá? Então eu gosto de passar para ficar um pouquinho... Para deixar mais pretinho, para deixar mais dramático ainda, essa sobra, esse olho, né? Agora, gente, eu vou acabar com a paleta de iluminador e eu pego essa sombra mais clarinha e vou iluminando a baixa da cilha e também no cantinho externo, né, gente? Tem um olho que eu gosto de fazer esse efeito, que fica muito bonito. Deixa aquele arma, deixa mais brilhozinho assim na frente, então eu gosto desse efeito. Agora, gente, eu volto com aquele marrom escuro que eu mostrei na pálpebra para dar um acabamento melhor, tá? Baço e baixo. Agora, gente, eu proibir meu cabelo porque estava muito calor. Vocês podem ver que as vaginas já estão balançando, né? Porque a vaginas não estão ali, porque eu estava ligado, estava muito calor. E agora eu já vou começar com a base, tá, gente? Eu uso essa dali da Maybelline, que é o BB Cream, mas, gente, eu já tinha feito a minha pele, tá? Eu já tinha higienizado, já tinha passado no primer, já tinha feito o que tá? Então eu uso essa base, já direto. Enfim, gente, vou aplicar essa esponjinha, que é muito, 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 muito boa, tá? Paguei R$5, né? Ela é muito boa. Eu amei essa esponjinha. Enfim. Agora eu volto com o meu corretivo, tá, gente? Primeiro que eu usei a minha silva-estrelha e vou passar o meu corretivo do jeito tradicional que a gente faz, tá? Na parte, né, em triângulo, tá, do jeito que eu faço, eu vou dando batidinhas, tá? Eu não arrasto, porque se arrastar, eu tiro o produto. Eu só vou dando batidinha no mesmo. Gente, eu vou ser a léssica que eu retive essa base com o meu corretivo do meu corretivo do zero fato. Eu gosto muito do spoiler, é o que eu mais ligo, tá? Eu gosto dele normal mesmo no rosto. Ah, gente, eu esqueci de dizer a vocês. Essa maquiagem é uma maquiagem que eu tô usando bastante, tá? Essa maquiagem que eu tô gostando muito de usar, então eu esqueci de falar de ela e dar isso pra vocês no início. Então eu tô fazendo essa maquiagem tutorial pra deixar de ideia pra vocês, quando vocês quiserem, sei lá, usar essa maquiagem na noite, que tá do delineado bem grosso. Eu uso também como é o contornozinho, gente, que eu amo esse contorno. Aí no vídeo pareceu que ele era mais alaranjado, mas não, ele é um contorno marro e fechado. Eu amo, amo, amo muito ele, por ser um contorno contorno. Eu passo todo o rosto, gente, toda parte que eu passo contorno, eu passo ele, porque ele é muito bom, muito bonito. E muito barato também, viu, gente? Então fica um dica aí pra vocês. Eu venho com o meu bruxezinho, gente, que eu gosto muito de usar ele, que é um rosinha que minha sogra me deu já faz tempo. Eu gosto muito de usar ele, porque ele deixa as plaçantes bem... Agora, gente, eu volto com a minha palheta de iluminador. Eu pego esse tom mais dourado e esse mais amareladinho, e faço todo o meu bruxo, gente, essa palheta, ele é muito, muito bom. Ela tem um bruxo incrível e eu amo ela, gente. Eu passo ela sempre. Eu só uso ela, na verdade, né? Eu tenho outro pigmento, é um iluminador tipo pigmento, mas eu gosto só dele, gente. Eu passo ele e ele é muito, muito bom. Eu sou apaixonada por esse iluminador. Vou passar, vou colocar, né, no silício de justiça. E, gente, essa palha é muito boa, tá? Depois eu deixo aqui nos comentários o nome dela, enfim. Botacilho, gente, eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como passar o silício de justiça. Eu vou ver se eu acho ele e volto aqui os cards pra vocês verem, né? Que é muito fácil. Eu vou mostrar porque é muito, muito, muito fácil, gente. Essa é a prática mesmo. Então, esse é o bruxo. Agora, gente, vamos com a parte do batom. Eu não gravei pra vocês porque eu gosto de passar ele. Tem cuidado, tá? Mas agora eu vou passar meu rimel, tá? É o rimel que eu mais gosto de usar porque eu uso sempre, gente. Eu já falei pra vocês aqui no canal. Enfim, gente, a maquiagem foi essa. Eu tenho que ir rapidinho de fazer, tá? Se vocês gostaram, deixe o seu like e se inscreve no canal. Enfim, gente, traz umas amizades. Eu espero que vocês tenham gostado e até as próximas vezes. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend Obrigado.